Vamos direto ao ponto. Eu estou efetivo na internet aproximadamente um ano. Com sete meses eu fui monetizado pelo YouTube. Hoje eu tenho a minha autoridade no mercado de uma maneira simples, idônea, vícita, transparente. Então hoje, dia 28 de outubro, esse vídeo aqui é um vídeo totalmente atípico. Não é aula, eu não vou falar de assuntos que tem lá. Eu estou falando do meu site que acabou de ser lançado no mundo marítimo. Eu ambicionava isso. A minha equipe preparou para mim com muito carinho e eu chamo esse site, eu chamo, mas não está escrito esse nome lá. Capitão Roberto de Mariana Store. É um mercado, é um supermercado, é uma loja, é uma vitrine de produtos culturais virtuais, logicamente, aplicados diretamente no mundo marítimo. O link dele é esse que está aqui. Quando você clicar nele, você vai entrar lá e a minha, muito carinhosamente, a minha equipe, ela fala um pouco do meu histórico, eu bem curto. Porque tem gente que eu já passei antecipadamente e falo, Comandante, eu fui para comprar os e-books, mas eu só vi um volume em um. Como não, você segue até lá embaixo que você vai ver os produtos todinho, com o layoutzinho dele, uma capinha para você clicar. Você clicando ainda hoje, você vai encontrar o meu programa de ITM no inglês técnico marítimo. Você vai encontrar lá o ITM Express, que é o resumo desse programa, mas que vem só as videoaulas. O preço super acessível. Você vai encontrar o meu curso de navegação geral, que serve para amadores e profissionais, serve para máquinas e náutica, serve para aquelas pessoas que querem conhecer, como eu tenho clientes que não são do mundo marítimo, e começo, poxa, eu vou aprendendo, eu não sabia que o navio era assim, que a máquina do navio tinha isso. Eu não sabia a história de elas em múltiplo, como é que vê estrela esse negócio todo. Então é a navegação geral que tem lá. E tem mais dois produtos lá, que são dois e-books, que é o volume 1 e o volume 2. Tá ok? A soma deles dá aproximadamente 296 frases usadas nas operações marítimas. A tracação, desatracação, o fundo meio, pisar o ferro, mexer como eu, mover o navio no cais. Tá. Para conversar com o prático, como é que o prático embarca, o que é que a gente fala para ele, no início é padrão, que vem do SMCP. Tá ok, pessoal? Então tá aqui o vídeo, quem vai no Instagram, tá lá na minha bio. Eu também coloquei já o meu feed lá, um vídeo de um minuto fazendo isso daí. Eu tô muito feliz por ter conseguido, eu acho que eu consegui em pouco tempo, agradecer a minha equipe que se esmerou bastante para produzir isso daí. Então, repetindo, você vai entrar lá, você entra sem nenhum compromisso, pelo menos visite. Eu vou te pedir, compartilha esse link aqui com quem você quiser no Mundo Marítimo. Eu tenho certeza que o que tem lá vai ajudar muita gente. Tá ok? O que é que já tem nos meus projetos que eu já tô começando a trabalhar? Eu tô começando a preparar o meu curso particular de preparação para uma prova de prática. Com todo o escopo que tem lá, as guidelines, as diretrizes, tudo que vou colocar nesse site. Tá ok? Vou colocar curso de estabilidade básica, estabilidade avançada. Vou colocar uma enciclopédia universal. Colocando termos e mais termos e frases, tudo que tem relação ao nosso campo. Vou preparar, vou colocar e-books lá também sobre navegação eletrônica. Um e-book somente sobre o GPS para você pegar todo o macete que você precisa. O GPS só muda marca e fabricante e modelo. Porque o princípio de funcionamento de todos os equipamentos, radar, eco-sonda, digital, AIS, navitex, a questão do GNDSS com amassagem e equipamento, isso só muda os fabricantes. O princípio é o mesmo. E eu vou ensinar você lá como é que você vai conhecer isso. Tá ok? Então fique à vontade, eu quero agradecer. Isso é um presente que eu dou para vocês e que eu ganhei também de Deus. porque eu ambicionava que o meu site, que é o meu market lá, que é o meu store, que é o showcase, como a gente fala em inglês. Showcase é vitrine. Então vai lá. O preço, você pode ter certeza que ele é super acessível. É para todo mundo poder comprar. Tá ok? Quando você olha o preço do volume do e-book, você não vai nem acreditar. Com dois volumes, você pega várias frases para usar nas operações. E isso é para náutica, é para, em português, é para máquinas, tá? Até um paio feio, se quiser conhecer alguma coisa, não discriminando absolutamente. É para qualquer uma categoria. Ok? Marítimo, aquaviário, pescador, mergulhador, os pratos também, o pessoal que dá apoio marítimo. Qualquer um pode chegar lá e pode ter certeza que é um grande custo-benefício que você vai adquirir. Porque vai ajudar você a crescer dentro da tua profissão. Fique à vontade, entre lá sem compromisso, dê uma olhada e eu estou começando com esses cinco produtos. Ok? Eu repito, o programa do IPM, o IPM Express, o curso de navegação geral e o volume 1 e 2 de dois e-books que somam aproximadamente, eu acho que são 296 frases. Você vai ter aquilo aqui na palma da sua mão no celular. É só você entrar e eu conto com a sua colaboração e entre lá que você vai gostar. Ok? Então até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado pelo apoio. Eu só consegui isso aí por causa de você que está aí. Ou vocês que estão aí. Praticamente 11 mil inscritos no meu canal. Eu estou muito feliz com isso. A razão do meu sucesso são vocês que estão aí. Um beijo no coração e tchau. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto